Agora mudando de assunto, vamos falar de esporte, porque olha só, tem jogador se destacando no time do Atlântico, gente, olha só, o Serginho, ele celebra a artilharia da temporada pelo Atlântico, o Ala já marcou 14 gols neste ano e ele enfatiza a importância desses resultados, a informação que já está no site do Bom Dia e olha só, vencer e pontuar se torna cada vez mais importante e o Galo tem conseguido também contar com os gols do Ala, Serginho, para seguir firme na busca por seus objetivos na temporada. Ele lidera até agora a artilharia da equipe, já tendo balançado as redes 14 vezes e aí ele também destaca o trabalho em equipe e também o conhecimento que tem feito o trabalho do técnico Thiago, né, e também ele tenta passar isso para o restante do grupo.